Escuta o silêncio, um silêncio ensurdecedor. O silêncio, um silêncio ensurdecedor. O silêncio, um silêncio ensurdecedor. No meio de uma mata fechada. Onde não se ouve nada. Ou se ouve nada. Opa! Acho que ouviu um barulho de motor. Ué! Então, aqui não é tão mata fechada assim, não? Meu povo! É uma brincadeirinha. Desculpa aí. Eu estive aqui há um tempo. Eu vim fazer um vídeo. Numa moita de Itaquara. Chamei assim, Mar de Itaquara. Ali. Nós estávamos no meio do mato, né? Aqui. Já estamos na cidade de novo. Uns 10 metros do meio do mato, estamos na cidade. Na verdade, na periferia da cidade. Lá naquele alto é o Jardim Tupi. Lá naquele punhado de árvores é o posto de saúde do Jardim Tupi. Ali, aqui. Soja. Maduro. Quase pronto para colher. É, meu povo. Eu gosto de fazer essas aventuras. Olha que flor linda. Não sei nem o nome. Mas tem várias nesse pé aqui. Olha lá. A moita de Itaquara. Um mar de Itaquara. É. Aqui, ó. Lá. Um bairro. Aqui, soja. E aqui, uma mata fechada. Mata fechada. Aqui, meu povo, antigamente era uma... Tinha uma casa. Ou umas casas. Isso aqui era um... Um sítio. Aí a cidade foi avançando. E o sítio deixou de existir. Aqui, minhas tralhas. Aqui é um pé de abacate muito grande. Tem uns abacates lá no alto. Eu vou colher alguns. Consegui aqui uma... Uma vara. Olha a extensão dessa vara. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo até lá adiante. Eu quero crer que alcance lá nos abacates que eu quero pegar. Meu povo. Depois eu mostro aqui pra vocês daqui a pouco. Os abacates já colhidos. Aguarda só um pouquinho. Olha aqui, meu povo. A colheitazinha. Eu apanhei pouquinho porque... Lá em casa é só eu, a mulher e 15, filho. Então não... Ele não dá conta se colhetar muito. E abacate é muito bom pra saúde, etc, etc, mas também não é assim. Meu povo. Olha, eu mostrei aqui no comecinho do vídeo. Uma poça. Ó, deixa eu mexer pra vocês verem. Ó. Água. Acumulou ali. Água de chuva. Olha aqui. Uma planta linda. Não sei o nome. Já vi em muitos jardins essa planta. Aqui tem muito também. É espada de São Jorge. Então é um indício. Ou comprovando que aqui já... Já houve uma casa. Olha aqui, ó. A quantidade. De espada de São Jorge. Tudo pra lá tem, ó. Ali tem mais um pé daquele que eu mostrei agora há pouco. Não sei se é uma... Chega a ser uma bromélia. Meu povo, isso aqui é um... Uma matinha. Uma ilhazinha. Perto da cidade. Ilha de mato. Ilha é a... Porção de terra cercada de água por todos os lados. Estou dizendo que aqui é uma porção de mato cercado por soja por todos os lados. Isso aqui é muito tranquilinho, ó. Aqui também é onde os coatis vêm fazer a festa quando tem fruta. Jabuticaba. Fala em jabuticaba, ó. Um pezinho de jabuticaba. Aqui tem muitos. Muitos pezinhos. Que quem planta são os bichos. Eles vão comendo as frutinhas e defecando e semeando. Olha outra plantinha aqui, ó. Meio do mato. Sobrevivendo. Olha mais espada de São Jorge ali, ó. No meio do mato. Sobrevivendo. E olha aqui outra coisa, ó. Olha aqui. Casa de formiga cortadeira. No meio do mato. E está sobrevivendo. Olha, isso aqui chama... Vamos mostrar aqui bem pertinho, ó. Tem bastante também, ó. Chama... Cana da Índia. Olha, tem bastante pezinho. No meio do mato. E está sobrevivendo. Nesses matos costuma ter muito, é... Pé de pimenta. Pé de limão. Mas não achei nada. Aqui, ó. Um pé de fruta do Conde. Olha onde vai a copa do bicho. Tem alguns frutos, mas está tudo verdinho demais. Eu acho que não... Nem convém colher, porque acho que não... Não chega a madurar. Deixa eu mostrar um bem de pertinho aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. Mais um pé de cana da Índia. Olha a frutinha. Frutinha do Conde. Tem algumas lá no alto, ó. Dá para ver. Pela câmera, eu não sei, mas... Eu vejo bastante frutinha lá no alto. Olha o pé de abacate. Até onde vai isso? Vai lá no décimo andar. E tem bastante abacate, ó. Bastante. Tem... Se um cava corajoso conseguir subir... Com mais uma varinha... E consegue... Colher bastante. Meu povo. Foi só para partilhar aqui esse... Essa... Essa matinha com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem... Se gostaram... Dê um like. Compartilhem. E comentem. Meu povo. Muito obrigado a todos vocês. Do meu canal. Pessoas que veem meus videozinhos. Muito obrigado mesmo. Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus. Eu estou fazendo o que eu gosto. Andando no meio do mato. Olha, isso aqui é um pezinho de cereja. Aqui tem muita... Muita arvorezinha frutífera. Então, como eu estava dizendo... Eu gosto de andar no meio do mato. E eu estou no meio do mato. Eu estou em casa. Meu povo. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que... Estejam todos com plena saúde. E se não estiverem. Se cuidem. Meu povo. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E um grande abraço.